Bom, eu trabalho há 13 anos com meus pais. Você vê muita gente falar que tem gerações que constroem e outras destroem, né? A minha, se Deus quiser, não. Ele tá me ajudando a aumentar o que a gente tinha. Eu, minha mãe, meu pai, aquela empresa familiar e a gente tem que se virar. Quando você tem, de repente, o suporte da franqueadora, fica mais fácil. Tem os funcionários da franqueadora que vêm ajudar. Acreditei tanto que comprei duas. Porque, na realidade, eu comprei Copacabana e São Conrado. Eu comprei duas praças de uma vez só. E aí, quando você consegue dividir um pouco o trabalho, você consegue expandir também mais rápido. Aí eu falei, bom, então vamos trocar São Conrado, mas Zona Sul eu não troco, Copacabana não troca. Hoje a gente entrou na Gourmet tem um ano e três meses. A gente já tem duas unidades abertas e já compramos a terceira. E aí nós trocamos São Conrado por São João e estamos satisfeitos. Tem que olhar pra frente, tem que continuar crescendo. É o crescimento que faz a gente se sentir vivo. E o sucesso meu é o sucesso deles, é o sucesso da família inteira. A gente já tem um ano e três meses.